A falta de energia no estádio José Gomes da Costa atrasou o início do jogo por quase uma hora. Depois da espera, a luz voltou a iluminar o estádio e o Muricy entrou em campo ovacionado pelos torcedores. O alve verde das matas estreou na Copa do Brasil contra o Cuiabá. Logo no início do primeiro tempo, Rafael Luz fez esse toque para Kaique, que chutou da grande área e, por pouco, não abre o placar para o Cuiabá. Kaique chutou mais uma vez. A bola bateu em Diogo e, nessa falha de Leandro, a bola foi parar nos pés de Felipe, que chutou forte e abriu o placar para o Cuiabá aos 13 minutos. Mas não demorou muito para o Muricy reagir. Nesta cobrança de falta de Bergson, Valparaíba pulou e cabeceou, empatando o jogo. O jogo só esquentava. Cate recebeu a bola pela direita, driblou dois marcadores e tocou para Leandro, que chutou. Mas o Willian defendeu e a zaga afastou. Quase o Muricy marcava o segundo gol. Ricardo Brás cobrou escanteio para o Cuiabá. Iegon tentou marcar de cabeça, mas Léo defendeu. O segundo tempo começa sem nenhuma alteração nos dois times. Diogo tocou para Cate, que devolveu a bola para Diogo. Ele não pensou duas vezes e soltou essa bomba de perna esquerda, marcando o segundo gol do Muricy. Muricy 2, Cuiabá 1. Quase em seguida, ainda no início do segundo tempo, Felipe Blau cobrou escanteio. E de cabeça, Eegon empata o jogo. O Muricy não se rendeu. Leandro cobrou escanteio e Valparaíba desviou de cabeça e deu a chance ao Daí e Lucas de balançar a rede. Muricy 3, Cuiabá 2. E no finalzinho de jogo, aos 45 minutos, nessa cobrança de escanteio, Edivaldo agarra e gol dentro da grande área e não deu outra. O juiz marcou pênalti e expulsou Edivaldo. Chance para o Cuiabá empatar mais uma vez a partida. Felipe Blau fez a cobrança e, para a alegria do Alviverde, Léo fez essa bela defesa. Final de jogo no estádio José Gomes da Costa. Muricy 3 e Cuiabá 2.